Fala galera, aqui é o FrogGamer, tá vendo mais vídeo pra vocês e hoje Finalmente eu tô com algum jogo do Mario aqui no canal Bom, Super Mario Run é o único jogo do Mario pra celular, original né, que tem pra celular Vamos começar logo essa série Eu baixei ontem, não é a primeira vez que eu jogo, no ano que lançou, que eu acho que foi em 2017 que lançou Eu não sei, acho que foi em 2017 ou 2016 que lançou É, lançou eu comecei a jogar desde aquela época Bom, aqui é minha vila Dá pra colocar coisas, tipo, tipo flores Vou colocar uma aqui Hoje eu tinha colocado, mas não sei onde é que elas foram parar Só sobrou uma e essa que eu coloquei agora Bom, vamos logo começar porque esse jogo do Mario vai virar uma série Não, pera, coloquei errado É, mundos Eu não sei se vai virar uma série, não tenho certeza Porque pelo que eu me lembro Pra jogar os outros mundos Acho que é pago, então acho que não vai ser uma série Porque eu lembro que era pago, então Acho que não vai ser uma série não Tá Eu só tenho o Mario pra jogar Bom, como eu instalei ontem Eu não sei se vai passar a história A história é assim O Mario é chamado pra uma festa de aniversário Aí aparece aquele bosser lá Aquele jacaré, meu dragão Não sei E sequestra ela, como todos os jogos do Mario Acontece isso Nesse jogo, o Mario corre sozinho Automaticamente E a gente só tem que ir encostando na tela Segurando Tem que ir tocando na tela mesmo E pisar nos carinhas E tem que pegar os Os negocinhos rosas também Que eu não tô conseguindo pegar muito E o certo é colocar a bandeira lá em cima Mas eu não consegui Só sobrou dois pontinhos Negocinho rosa Agora que eu vi Então, agora que eu vi Esses Coisinho rosa Que eu só peguei três Parece os star points do Brawl Stars Ah, pensei que era um comercial Pela musiquinha Ó, tem aqui essa tela de compra É, não vai ver a série Esse jogo do Mario não, gente Porque As As outras fazes são pagas As cores de Toad Também são pagas É É tudo pago Esse jogo do Mario não Então, acho que não vai vir a série não Ó, é pago Bom, vamos logo Então, não vai ter todo Eu não vou conseguir Acho que nenhum personagem Só o Yoshi Azul, eu acho Mas vamos parar de falar aí Começar logo A fase dois Eu podia ter subido em um lugar Mas eu não subi Não, não, não Eu quero subir ali Volta Ai, ai Dei uma anubadinha ali Podia ter subido em um lugar Mas eu não subi Calma, espera Agora Ah, não deu certo Eu tô dando umas mudadinhas aqui Já perdi uma vida Ih, tem tempo Ah, meu Deus do céu Corre Corre, Mario Tem tempo a fase Não sabia disso Tem tempo a fase Davia mesmo disso Não, não, não Não, não, não Se você coletar cinco moedas rosa na partida Ah, não é moeda rosa Novas moedas em uma cor diferente aparecerão em um lugar mais difícil Ah, legal Tá Ok Começar Invasão de para-tropas Não Perdi o power-up É só frog game Minha mãe Comenta aí embaixo Qualquer jogo Que tenha para o celular Não seja violento Seja gratuito, né Para eu poder estar Trazendo aqui para o canal E se não for pago Não for violento Ou tiver para o celular Eu posso estar trazendo Quase consegui o alto O bom desse jogo é que ele não tem comercial Não precisa ficar cortando vídeo toda hora KKKKK Digo Não vou te deixar Eu procerto facilmente Veremos Desafio do Bowser Complete um desses desafios para desbloquear o mundo 1 de 4 Então tá, né Impressione 50 totes nas corridas Impressionei 42 Complete todas as moedas rosa Compre e desbloqueie todos os mundos Não sei se fazer não, hein O vídeo já tá noito Bom, galera A gente vai ficar no palha aqui Espero que vocês tenham gostado Vocês gostaram que eu Fiz um jogo no Mario Comenta aí se vocês curtiram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Compartilhar E de deixar o nome de algum jogo Para eu poder estar Trazendo aqui em homenagem a vocês Tchau, galera Tchau O que é isso?